O caminho começa em uma encruzilhada. Ali, você pode parar e pensar em que direção seguir. Mas não fique muito tempo pensando, ou jamais sairá do lugar. Faça a clássica de Castanheda. Qual destes caminhos tem um coração? Reflita bastante sobre as escolhas que estão adiante. Mas, uma vez dado o primeiro passo, esqueça definitivamente a encruzilhada. Ou, sempre ficará sendo torturado pela inútil pergunta. Será que escolhi o caminho certo? Se você escutou seu coração antes de fazer o primeiro movimento, você escolheu o caminho certo. O caminho não dura para sempre. É uma bênção percorrê-lo durante algum tempo. Mas, um dia, ele irá terminar. Portanto, esteja sempre pronto para despedir-se a qualquer momento. Por mais que você fique deslumbrado com certas paisagens, ou assustado com algumas partes, onde é necessário muito esforço para seguir adiante, não se apegue a nada. Nem às horas de euforia, nem aos intermináveis dias, onde tudo parece difícil e o progresso é lento. Cedo ou tarde, um anjo virá e sua jornada chega ao final. Não esqueça. Honre seu caminho. Foi sua escolha, sua decisão. E na medida que você respeita o chão onde pisa, também este chão passa a respeitar os seus pés. Faça sempre o que for melhor para conservar e manter seu caminho. E ele fará o mesmo por você. Esteja bem equipado. Leve um lancinho, uma pá, um canivete. Entenda que para as folhas secas, os canivetes são inúteis. E para as ervas muito enraizadas, os ansinhos são inúteis. Saiba sempre que ferramenta a utilizar a cada momento. E cuide delas, porque são suas maiores aliadas. O caminho vai para frente e para trás. Às vezes, é preciso voltar, porque foi perdido algo ou uma mensagem que devia ser entregue foi esquecida no seu bolso. Um caminho bem cuidado permite que você volte atrás sem grandes problemas. Cuide do caminho antes de cuidar do que está à sua volta. Atenção e concentração são fundamentais. Não se deixe distrair pelas folhas secas que estão nas margens ou pela maneira como os outros estão cuidando dos seus caminhos. Use sua energia para cuidar e conservar o chão que acolhe seus passos. Tenha paciência. Às vezes, é preciso repetir as mesmas tarefas como arrancar ervas daninhas ou fechar buracos que surgiram depois de uma chuva inesperada. Não se aborresse com isso. Faz parte da viagem. Mesmo cansado, mesmo com certas tarefas repetitivas, tenha paciência. Os caminhos se cruzam. As pessoas podem dizer como está o tempo. Escute os conselhos. Tome suas próprias decisões. A natureza segue suas próprias regras. Desta maneira, você tem que estar preparado para as súbitas mudanças do outono, o gelo escorregadio no inverno, as tentações das flores na primavera, a sede e as chuvas de verão. Em cada uma destas estações, aproveite o que há de melhor e não reclame das suas características. Faça do seu caminho um espelho de si mesmo. Não se deixe de maneira nenhuma influenciar pela maneira como os outros cuidam de seus caminhos. Você tem sua alma para escutar e os pássaros para contar o que sua alma está dizendo. Que suas histórias sejam belas e agradem tudo o que está à sua volta. Sobretudo, que as histórias que sua alma conta durante a jornada sejam refletidas em cada segundo de percurso. Ame seu caminho. Sem isso, nada faz sentido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí